Vamos lá, hein, gente? Aula pra iniciante, tranquila, suave. Vou falar com vocês hoje dos movimentos pra vocês começarem a gravar comigo, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar, tá? Com o chinelo duplo, tá? Vamos lá, abrindo, fechando, é o chinelo duplo, suave. Abrindo e fechando os braços, te ajuda também a ter um equilíbrio em cima do jump. Esse aqui, chinelo duplo. Vamos aquecer, gente, tá frio demais. Vou passar agora pro chinelo simples. Chinelo simples. Vamos lá, fechando. Hoje nós vamos trabalhar com os dois, tá? Chinelo, simples e duplo e tesoura. Simples e duplo. Vamos passar pro tesoura agora, hein? Frente e trás. Tesoura é simples. Braço sempre ajudando vocês a ter um equilíbrio em cima do jump. Lembrando que é bom você também. Tá sempre com o seu abdômen comprimido. Pra poder te ajudar no equilíbrio também. Vou passar agora pra tesoura dupla, hein? Quando você faz com a tesoura dupla, você dá mais impacto no jump, ó. Você precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas dá pra fazer. Tá vendo? Chinelo. Vamos lá? Chinelo duplo. Chinelo simples. Tesoura simples. Tesoura dupla. Respira. Nunca saia bruscamente do jump, tá? Vamos respirando. Que a gente tá acabando já na nossa primeira aula. Nunca sai direto assim do jump. Sempre desacelera o seu corpo. Ó. Isso aqui é básico. Te ajuda a desacelerar o seu corpo. Desacelerar seu coração. Sua mente voltar. Pra você poder sair do jump. Ok? Essa vai ser a nossa primeira aula para iniciantes, tá? Bem tranquilo. Indico a você a fazer essa aula várias vezes. Até o seu corpo começar a acostumar. Com chinelo duplo. Chinelo simples. Tesoura simples. Tesoura dupla. Que são movimentos que a gente futuramente vai usar nas aulas intensivas. Tá bom? Vamos lá, gente. Mexa-se em preguiça. Uh! Uh!